Olha isso! Um órgão aí, não humano, foi encontrado na porta do cemitério de Braslândia! Vai vendo! De acordo com as imagens aí, o órgão parece um pulmão! Mas será mesmo? Quem explica essa história inusitada pra gente é o Tatuzinho! Tá ao vivo! Tatuzinho, e aí? É um pulmão, não é um pulmão? Que história é essa? É contigo, meu irmão! O Fred, é uma palavra que eu gosto muito, e eu utilizo muito ela aqui na Record, mistério, viu? Mistério, porque até agora ninguém sabe do que se trata esse órgão. Uns dizem que seria um pulmão humano, outros já falam que é um órgão não humano, pode ser possivelmente um órgão de uma cadela, ou de outro tipo de animal, né? É isso que agora, Fred, esse caso está na Polícia Civil, por quê? Ontem, quinta-feira pela manhã, eram umas 11 horas, um morador, ele estava passando ali nas proximidades do cemitério da região administrativa de Braslândia. Quando ele depara com esse órgão ali no chão, chamou a atenção. De imediato, esse homem aciona a Polícia Militar, que aciona a Polícia Civil, e ali a 18ª DP de Braslândia já começa a fazer uma perícia, uma primeira análise do local. De fato, Fred, é um órgão, mas não se sabe ainda a procedência desse órgão. Ele foi levado para a Polícia Científica do DF, da PCDF, para passar por um processo de investigação detalhada, para sair um laudo, e ali apresentará, né, de fato, o que seria esse órgão misterioso encontrado nas proximidades do cemitério de Braslândia. Já adianto, meu parceiro Fred Linhares, uma fonte lá da Polícia Civil, né, ela disse que, possivelmente, já a análise desse laudo aí, das primeiras, trabalho investigativo da PCDF, não é um órgão humano. Ou seja, agora a polícia segue investigando, esse fato deve chegar à 18ª DP, que deve fazer oitiva, escolher depoimentos de testemunhas, pessoas que moram próximo ao cemitério de Braslândia, para tentar entender essa história. Então, portanto, Fred, para nós terminarmos a sexta-feira, mistério. Valeu, Taduzinho, vamos esperar, viu? Vamos e vamos, gente.